Olá a todos, pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma música do Metallica que se chama One E essa música vai nos ajudar a fazer uma reflexão, porque as pessoas têm dificuldade de entender algumas coisas Mas, talvez, com a letra de uma música, que na verdade é baseada num livro, a gente vai conseguir entender um pouco melhor Então, essa música do Metallica, One, mais ou menos aqui, é o seguinte É um romance que foi escrito há muito tempo atrás, 1939, onde fala de um jovem que vai para a guerra, certo? Ele vai para a guerra, só que na guerra ele perde as pernas, ele perde os braços, ele perde os tímpanos dele estourados Ele não consegue ouvir mais, ele perde o nariz, ele perde os olhos, ele explodiu, ele sobrou só um pedaço do corpo do cara E os médicos conseguiram manter esse rapaz vivo através de canos e tudo mais Só que, embora ele tenha perdido tudo, ele não consegue se conectar com o mundo exterior, ele continua vivo, pensando normalmente Mas, a história começa de uma outra forma, não vai mostrar isso Vai mostrar o que ele está pensando enquanto ele está no hospital, ali preso, preso no corpo, certo? Então, olha só que interessante esse clipe aqui da música, né? Então, vocês estão vendo aí do lado, certo? Vocês estão vendo aí um menininho perguntando para o pai O que? O que é democracia? Olha, isso é nosso momento, pessoal, a gente tem que defender a democracia, não é isso? Vamos refletir um pouco Então, o que é democracia? Vamos ver o que o pai responde Eu tirei aqui o som, quem quiser ouvir a música ou ouvir depois Eu não gosto da música, a letra é muito triste, né? Mas, olha só, ele pergunta o que é democracia? E o pai, vamos ver o que ele vai responder para o filho Diz assim, ó Eu acho que democracia é o quê? É jovens matando uns aos outros, certo? Então, o pai dando a dica para o filho Democracia é, são jovens matando uns aos outros Todo mundo entendeu isso? Beleza Mas, olha só o que vai acontecer O menino vai fazer uma pergunta inusitada para o pai, olha só O menino vai perguntar Quando chegar a minha vez? Quando chegar a minha vez? Ele diz Você quer que eu vá? Ou seja, vai lá matar outros jovens, né? E vamos ver o que o pai vai dizer Olha só que curioso O pai vai dizer assim, ó Pela democracia Pela democracia Qualquer homem Daria seu filho unigênito Daria seu filho único Daí está falando Qualquer homem na visão dele, certo? Não é na minha visão Nem a pau Mas, na visão dele Qualquer homem daria seu filho único pela democracia Uau Quem concorda com isso, pessoal? Quem concorda com isso? Vamos lá Vamos pensar o seguinte aqui Quem aí admira o exército? Muitas pessoas, pessoal Mandaria o filho para a morte pela democracia Ok? Como o pessoal diz A democracia justifica tudo Justifica Eventualmente Calar a boca das pessoas Justifica Eventualmente Tirar seu direito De ir e vir Justifica Eventualmente Mandar o seu próprio filho Para a morte Hum? Quer dizer Dois presidentes Se desentenderam, ok? Ou teve uma crise econômica Entre dois países Bom E eu penso o seguinte Se eu fosse resolver esse problema Eu resolveria o seguinte Faz um ringue Ok? Faz um ringue Certo? Coloca os dois presidentes em cima Cada um com uma faca E filma Filma Passa na televisão Com casa de aposta Tudo Quem ganha, ela ganhou Não precisa mandar as crianças dos outros para a guerra Não é isso? Mas Mas Como tudo na sociedade As pessoas Elas usam Da vergonha O tal do shaming O pessoal vai lá E fala o seguinte Você tem Você não tem coragem Você é um covarde Etc Em geral Em geral As pessoas que chamam os outros de covarde São os covardes Você vai lá Os políticos De gravatinha Comendo lagosta Dizendo que você é covarde Por não mandar seu filho para a morte Que tal é essa? Olha essa daqui pessoal Imagina só O general Com aquele monte de estrela no peito Etc Manda o seu filho para ir para a frente Para a morte Enquanto ele vê eles morrendo lá de trás Vocês já perceberam como é que é na bíblia? Josué Vai para a guerra Vai na frente O criador ainda vai na frente dele Muitas vezes Mas Josué Ele vai liderar na guerra aonde? Liderar é na frente Não é? Lá atrás Eu vou cuidar da sua retaguarda Não tem nenhum inimigo na retaguarda O cara vai cuidar da sua retaguarda Você está de brincadeira Esses aí são os corajosos O que manda os filhos dos outros para a morte É E se você não quiser mandar seu filho para a morte Você é covarde É É isso aí Enquanto o pessoal está lá Todo engombadinho É covarde Quem não vai mandar o filho lá Para morrer embaixo de arame farpado Mas tudo bem Olha o que acontece aqui Vamos continuar dando uma analisada nessa música Então o cara está contando isso E de repente O rapazinho O Johnny O nome do livro é Johnny Vai à Guerra Inclusive O Johnny está ali Olhando para trás Quem ele vê? A namoradinha dele E o que o Johnny está pensando? Eu acho que estou cometendo um erro Isso aí Pessoal A gente vai fazer um vídeo Eu vou fazer um vídeo para vocês Lá no canal de empresário para empresário Para explicar O porquê você não pode ser uma ovelha Entendeu? Qual é o ciclo da ovelha? A ovelha serve para Adivinha? Produzir melancia? Não Vai nessa de ovelhinha aí Para o governo E para as outras entidades Você vai ver O que eles vão fazer com você Com seus filhos E com os filhos dos seus filhos Com todo mundo Mas tudo bem O Johnny está ali pensando Puxa Eu acho que estou fazendo um erro E o que vai acontecer? Ele vai para a guerra Afinal de contas O pai falou que Daria o próprio filho por isso Pela 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 democracia E aí está ali o Johnny Embaixo daquele negócio No hospital Sem perna Sem braço Está preso lá dentro E para quem tiver curiosidade De assistir aí O clipe inteiro Ou ler o livro também Que é pior ainda No caso O que vai acontecer? O Johnny Ele fica fazendo Uma movimentação Com a cabeça E o que ele está fazendo É o código Morse Para os médicos Que está pedindo o que? SOS Então No final das contas Os médicos continuam lendo O que ele está fazendo ali Com o código E ele está pedindo Para matar ele Porque não consegue viver Preso ali dentro daquele corpo Mas Mas Como a maioria das pessoas Já sabem A maioria das pessoas Amaria fazer isso Pela democracia Afinal de contas Temos que defender As democracias Não é verdade? Mas Mas Do ponto de vista bíblico Não é bem assim Que as coisas funcionam Do ponto de vista bíblico A gente tem que defender O que? A nossa família Agora É lógico Quando eu falo família Eu estou usando Um linguajar Que todo mundo entende Porque na bíblia Não aparece Nenhuma vez A palavra família Não Na bíblia Aparece a palavra casa Casa de Davi Casa de Salomão E assim vai A família Que a gente chama de hoje É casa Só que Por que eles mudaram A palavra casa Para família? Porque Foi aparecer 100 anos atrás A família nuclear Que é essa família Pai, mãe Dois filhos Eventualmente Quatro pessoas Sendo que uma família O que é? É aquela Vamos dizer assim O patriarca É o dono daquela casa Onde as pessoas se reúnem E aí reúne muito mais Do que pai, mãe e filhos Até porque Vocês sabem Como era a família bíblica De Jacó e companhia Então era muito mais gente Do que tem nos dias de hoje As pessoas não estavam perdidas E quando um patriarca Ia para a guerra Como Abraão Foi para a guerra O patriarca É na frente Ele não era Um covarde Que se escondia Através de um Como é que se fala? Um terninho verde Com estrelas Nem nada disso Ele é na frente Ele é na frente Abraão ia na frente Josué ia na frente Gideão foi na frente O pessoal ia na frente Essa é a liderança Não é a liderança Que vai lá atrás Vendo quem vai estar morrendo E contabilizando Não, não, não É uma liderança de verdade Mas como as pessoas Elas estão contaminadas O que acontece? O governo Que é o maior concorrente Do patriarcado E que é o que Estimula culturas Estimula escola Ele que dá o input Para as escolas O que deve ser ensinado Lá dentro E é ele que Cria cultura Vocês já perceberam As músicas que fazem sucesso Hoje Que foram apoiadas Pelo governo Através de dinheiro público Não são as mesmas músicas Populares Da arte popular brasileira Não Foi inventado Em tempo mais recente Não é verdade? Aí o pessoal diz assim Estamos apoiando a cultura A cultura não é aquilo Que definiu a sociedade Porque você está apoiando Uma cultura Que é totalmente diferente Da cultura do passado Porque eles querem criar Uma certa Um certo Um certo pensamento Certo? E entre Tantos pensamentos Que o governo cria Através de escola Cultura e companhia Televisão O que acontece? Tem um Um conceito Que é Eles falam mal Do concorrente deles O patriarcado E aí Patriarcado Virou um palavrão Mas você não vê uma coisa O governo não ensina uma coisa O governo não ensina Quanta merda O governo faz Não O governo não ensina Nenhum governo Nenhum anterior Nenhum de hoje Nenhum de nunca O quanto o governo É mal pra caramba Em muitas situações Não ensina Quantos Quantas coisas aí Imorais Já foram feitas Isso eles não ensinam Mas o patriarcado Sempre é mal Não é verdade? O patriarcado é mal E o governo é bom É verdade É verdade Puxa vida Então assim A gente vai começar A ter vídeo lá no canal De empresário pra empresário Vai ter muita coisa aí Da parte De empresas Obviamente De como ganhar dinheiro E companhia Mas Muitas vezes O nosso problema Não tá fora Tá aqui Na nossa mente Certo? Então A gente vai tentar Corrigir isso Que nem essa Essa Maldição que existe Sabe? Que as pessoas Se comportarem como ovelhas Eu não tô falando Ovelha do criador Tô falando Ovelha mesmo Literalmente como ovelha E as ovelhas Elas tem um comportamento Típico Sabe aquela história Da ovelha negra Da família Sabe? Aquela ovelha Que é separada As outras ovelhas Elas não se incomodam Elas não ficam raivosas Por causa É Daquela ovelha Ter uma ideia diferente Não Não ficam Elas ficam raivosas Com a audácia Da ovelha Discutir com as outras ovelhas E dizer que elas estão erradas É Vai ser audaciosa Sim Você vê uma pessoa Caindo num precipício Você não pode falar Nada A não ser que a pessoa pergunte Perguntou Beleza Eu tenho um canal no YouTube Aqui, certo? As pessoas podem vir aqui Eu não tô indo atrás delas Eu não tô batendo a porta delas De gravatinha Não tô enchendo o saco de ninguém As pessoas Elas vêm aqui No meu canal Porque elas Querem Certo? Então eu tô dando resposta Pra quem Quer Pra quem Necessita E mesmo assim Como todo mundo sabe Eu não sou dono da verdade Mas Você não pode ficar caçando As pessoas tentando convencer elas Ou a pessoa procura a resposta E acha a resposta Ou Tipo assim O problema é dela Não vai atrás de ninguém Entendeu? Entendo isso Até porque As pessoas aí Elas tem uns problemas aí Bem sérios É democracia Democracia É verdade As pessoas dariam O filho único Só que o filho único Nesse caso aí Do vídeo aí Onde ele tá Sem perna Sem braço Sem olho Sem orelha Certo? Sem o tímpano Sem o nariz Não consegue sentir cheiro Estourou tudo Coitado Né? E eu vou te falar Pessoal Que tem de gente Que vai pra guerra E volta Sem uma perna Ou duas Ou um braço Coisa do tipo É horrível Né? Totalmente desnecessário Mas é isso Esse é o ser humano Né? Esse é o ser humano Infelizmente Então pensa um pouco aí Vale tudo pela democracia? Essa é uma pergunta E pra finalizar Pessoal Lembrando a todos aí De três coisas Número um Eu tenho um Patreon Tá o link abaixo Certo? Onde a gente tá falando Sobre a cronologia Lá Apresentada pelo Doutor Fomenko Né? Que é um cientista russo Que mostra que a história Na verdade Não é tão longa Quanto as pessoas falam Mas ela é mais curta E por ela ser mais curta Isso tem várias implicações Certo? A gente não estaria No ano dois mil e pouco A gente estaria Talvez no ano mil e pouco Isso é bastante Complicado Mas Tudo bem Isso aqui é um assunto polêmico Tudo que é polêmico demais Eu acabo colocando em detalhes Lá no Patreon Certo? Então assim Quem tiver interesse Custa 5 dólares por mês Na modalidade menor aqui E 20 dólares Que é uma modalidade Pra quem quer apoiar mais o canal Mas é 5 dólares basicamente Certo? Saindo da caixa Você consegue assistir Todos os vídeos Né? Então tá aqui Por exemplo O vídeo aqui dessa semana Alemães entram na briga cronológica Este outro aqui Professor Morozov e a nova cronologia A cronologia questionada por Isaac Newton Pessoal Imagina isso Isaac Newton Resolveu questionar Que a Terra não tinha toda aquela história Que o pessoal colocou nos livros de história Certo? Esse livro basicamente Vamos dizer assim Sumiu Os livros de Newton Sobre matemática e física Tá tudo aí Certo? O do Morozov sobre matemática Física e química Tá tudo aí Mas tanto os livros do Morozov Quanto o livro de Newton Sobre cronologia Simplesmente desapareceu A gente conhece O que tem nesse livro Né? Lá no Imperial College Na revista que ele tomava conta Lá Certo? Então Tem isso E também tem as pessoas Reclamando nos jornais E companhia Da época Vamos dizer assim Fazendo reclamações De que o Newton O Newton tinha ficado maluco Porque essa cronologia dele Não batia com a tradicional E aquela coisa toda Mas o que será que Newton descobriu? E o que será que aconteceu, pessoal? No mesmo ano que ele publicou o livro Adivinha o que aconteceu com o Newton? Para bons entendedores Como é que é? Um pingo é letra Mas é isso, pessoal Nesse vídeo aí Sobre a cronologia questionada Por Isaac Newton Fala um pouco sobre isso Está lá no livro do Morozovi Desculpa Do Fomenko E também aqui Cronologia científica Baseada em interpretações Equivocadas de Gênesis A gente vai trazer Essa discussão Mas de uma forma diferente Aqui para o canal também O que é interessante Para caramba, né? O pessoal aí Falando que não acredita na Bíblia Mas parte do que eles usam Na ciência Veio da onde? Adivinha Só que com uma interpretação Bastante equivocada, né? Mas os caras são folgados Reclama mas usa, né? Reclama mas usa Isso aí Mas tudo bem A gente vai falar um pouquinho Sobre isso Então está lá no Patreon Eu vou deixar o link do Patreon Eu vou deixar o link do canal Empresário para Empresário Certo? Aqui do YouTube E vou deixar o link lá do Instagram Do Instagram Para quem gosta lá do Instagram Eu ainda não estou publicando De novo Mas eu vou voltar a publicar Certo? Então é isso Por hoje é isso Muito obrigado a todos aí Pela atenção Até mais Até mais E aí E aí Obrigado.